Olá pessoal, nessa aula eu vou dar sequência à nossa modelagem do nosso peixinho O meu objetivo nessa aula é fazer as nadadeiras, aquela nadadeira superior também e a cauda Aí a gente vai ver que vai dar bastante resultado interessante para o nosso modelo Aqui de cara eu já vou começar a consertar uma coisinha aqui que na nadadeira ainda não está legal Que é essa parte superior aqui, essa parte superior ela está digamos com retinha demais aqui Então o que eu vou fazer é pegar ela e descer essas edges aqui que estão Eu vou passar para o meu mouse que a minha tablet hoje ela está querendo descanso Então olha só, eu vou descer ela um pouquinho que ele dá uma curvatura aqui na hora que ele sobe E essa edge do meio aqui, eu vou selecionar e deselecionar essa metade Essa edge do meio aqui por exemplo eu posso subir ela um pouquinho Que ele fica um pouco mais certinho lá em cima Embaixo não tem problema, ele pode ficar retinho, é legal que ele fica mais gordinho E aqui a mesma coisa para o rabo, eu posso selecionar aqui o rabinho dele E subir um pouquinho só para a gente ter uma melhor delimitação aqui da nossa curvatura O ideal agora é a gente trabalhar essa questão do rabinho dele aqui, eu vou deixar só assim, tá bom? Deixa eu ver Aqui embaixo também do rabinho eu vou dar uma melhorada Então eu posso pegar aqui essa região, subir Essa aqui também Sobe um pouquinho É só ter paciência, precisa ter paciência, viu pessoal? Paciência comigo, paciência com o peixinho Tudo vai dar certo Então eu coloco aqui um pouquinho mais para baixo Deixa eu pegar essa edge aqui que estava errada E vamos ver se precisa descer um pouquinho mais essa Desce um pouquinho mais Pronto, então uma boa região para trabalhar o nosso personagem Vamos lá O que eu vou fazer aqui para consertar é Eu vou melhorar essa ondulação que ela está aqui, ela está torta Então para ela não ficar torta, ficar retinha, é melhor para a gente trabalhar Eu pego aqui todas essas vértices Eu venho aqui, dou uma escala nela nesse eixo Ela vai ficar retinha aqui para a gente ficar mais fácil, tá? E o ideal agora é eu pegar essas faces e dar um extrude nelas Se eu seleciono aqui desse jeito, ela selecionou uma galera ali, eu não quero todas elas, quero só o final Então eu venho aqui com o control e marco novamente, eu desceleciono com o control aquelas que estavam selecionadas Eu com essas aqui que estão selecionadas, eu posso fazer o rabinho dele, tá? Então a gente vem aqui no extrude, eu vou criar um atalho para o extrude E aqui em mesh, vamos achar edit mesh, face extrude, ok? Com o extrude a gente pode pegar diretamente aqui no nosso mover Move um pouquinho, ele vai habilitar para a gente ali Eu vou escalar um pouquinho mais para cima Assim está legal E vou pedir aqui mais um outro extrude Mais um outro extrude para a gente puxar para trás E fazer uma nova escala aqui que ele vai aumentar para a gente o nosso rabinho Então já deu aí uma ideia do nosso rabinho E eu vou fazer uma última Uma última aqui, extrude para a gente finalizar esse rabinho Um pouquinho mais longo Do nosso peixinho, ok? Vamos tentar colocar ele mais fininho Embora eu vou pegar esses últimos vértices aqui, ó Esses últimos vértices, eles vão um pouquinho para fora Vai ajudar a gente já a ver um pouquinho melhor ali Como vai ficar o finalzinho dele Mas só de cara já dá para a gente ver aqui assim, tá? Estou me preocupando, lembra? Só com esse lado de cá Aqui, acho que foi muito E a gente vai escolher uma proporção dele aqui Que ele está um pouco gordo demais, ok? Então a gente vem aqui, seleciona esses carinhas todos Que eles estão lá no meio Pega eles aqui e faz um smoothie com o nosso selection E vamos ver aqui um pouquinho, aqui nessa região Aqui é o nosso peixinho Eu acho que até assim está legal Porque senão ele vai ficar muito magrinho o nosso rabinho Acho que está legal É um sistema de aprendizagem, viu gente? Então é um método didático Agora aqui em cima, o que a gente vai fazer É que a gente precisa dele um pouco mais simétrico Para fazer essas duas outras regiões Então eu já vou ensinar para vocês de cara Como fazer a simetria do nosso modelo É, basicamente você vai vir aqui E selecionar essas faces Sem o soft select Você vai selecionar essas faces no front No caso, seleciona essas faces daqui, ó Que são as faces de um lado Que a gente não quer permanecer com ele Então você seleciona essas faces, olha E você vai dar um delete Eba, deletou o nosso modelo E que lindo, olha lá dentro do peixe, né? Olha, era tudo mentirinha Só tem uma coisa virtual Exatamente, o modelo 3D é assim mesmo O que eu vou fazer é um mirror dessa geometria Tem várias formas de fazer isso Olha, a forma que eu acho que pode ser mais simples Para a gente aprender Seria esse daqui em mesh Deixa eu ver se é em mesh mesmo Isso Mirror geometry, ok? Essa opção aqui do mirror geometry Ele já te pergunta Qual o eixo que você quer dar um mirror? No caso, é o nosso x positivo O x negativo, né? Vamos ver, eu acho que é o x positivo Não, a direção dele é o x negativo Então é esse aqui que eu tenho que pedir Porque senão ele vai dar um mirror para o outro lado Ele vai juntar com o original? Pode ser que sim Eu penso sim que ele vai criar essas faces E já vai unir os vértices de conexão, tá? Então eu aplico Olha lá, ele faz um mirror para a gente Esse modelo agora está simétrico E está bom para a gente trabalhar, ok? Trabalhar o que agora que eu quero Especificamente que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar especificamente aqui na parte superior Essa nadadeira Só que vejam bem Eu preciso de alguns edges a mais aqui Para que eu tenha um início e final de nadadeira aqui Onde eu vou começar a fazer o extrude, tá? Ele não está exatamente onde eu precisaria Então eu vou criar algumas edges a mais Aqui por exemplo Eu criaria uma edge E um pouquinho mais atrás dessa aqui Um pouquinho uma outra edge aqui Agora eu tenho mais liberdade Eu vou para ficar mantendo uma boa resolução Vou criar uma aqui no meio também Que ele fica com um espaçamento bom, ok? O ideal agora é eu pegar algumas faces ali Selecionar umas faces No caso, a partir dessa daqui até lá atrás Essas daqui seriam as faces que a gente precisa Só que essas laterais eu não preciso Pronto, seleciono elas E esses carinhas aqui Agora eu vou trabalhar para eles serem Eles terem uma forma aqui de De conexão para uma face Então, por exemplo Eu venho aqui e melhoro a forma deles Eu venho aqui, eu seleciono esses caras E dou um scalezinho para dentro E mais uma puxadinha para cá Porque eu tenho que fazer com que ele seja Uma coisa boa para o fluxo do meu modelo Então eu puxo um pouquinho para trás Arredo aqui um pouquinho para eles se aproximarem E vocês vão ver que agora Se a gente seleciona essas faces novamente Olha lá, elas estão uma Elas têm uma certa embalada Não sei se vocês podem chamar desse jeito Mas eles têm um certo fluxo melhor aqui De... para sair Um extrude, por exemplo Então eu vou dar um extrude Eles vão vir para cá desse jeito Eu vou puxar aqui essa face E olha lá, agora a gente já começa a fazer A nossa nadadeirazinha do nosso peixinho, tá? Então eu vou dar um escalar aqui nesse eixo E visão aqui de side, por exemplo A gente pode ver o que tem aqui no side Depois a gente vai organizar direitinho Onde é que estão todos os vertex Mas a gente pode pedir mais um extrude E visão de side mostra para a gente Que é aqui que ele tem que ficar Então só a grosso modo Seria assim a nossa modelagem, tá? A gente vai, claro Pegar essa última fileirinha aqui Do nosso objeto No caso aqui eu posso voltar no right Pegar essa última fileirinha aqui E dar uma escala nela Para ela ficar bem fininha, tá? E ao mesmo tempo eu posso pegar Essas daqui que são as últimas Que estão no meio E subir Não tem muito mistério, viu? Esse negócio de modelagem É só ter paciência Vocês estão vendo que eu estou aqui Só puxando alguns vertex A gente até brinca que é Ah, o trabalho de modelador é muito simples É só ficar puxando vertex Aham Agora a gente já viu Que não é tão simples assim, né? Mas é só ter paciência, ok? No caso, essa nadadeira Ela vai ficar mais fininha aqui Nessas regiões E é interessante fazer um modelo O primeiro modelo que a gente faz A gente sempre gosta muito dele Porque ele, né? A gente tem carinho assim É tanta coisa que a gente aprende nova A gente se sente bem de lembrar Do modelo que a gente fez É, o primeiro modelo que eu fiz Só para falar um pouquinho Foi um boneco de neve Sabe aqueles? Que é só umas bolas Só fiz umas esferas lá E coloquei umas bolinhas lá Para funcionar como os olhos Foi o primeiro modelo que eu fiz em 3D Foi lindo A gente aprende e fica feliz, né? Então, olha só Eu acho que essa nadadeirinha aqui Superior dele está boa A gente poderia criar uma linha a mais Aqui embaixo Acho que eu posso criar ela Aqui no nosso Na nossa ferramenta Vou dar uma escaladinha nela Aqui para ela ficar mais fininha Assim, ó E eu acho que está muito legal Assim, tá? Para a gente iniciar o nosso modelo Deixa eu ver Agora a gente vai fazer Para antes que passe muito tempo Não perca muito tempo nessa fase A gente vai fazer agora uma A parte dele de Criar as nadadeiras laterais Tá? Porque ele aqui já está legal O rabinho dele a gente poderia até Dar uma afinadinha aqui na ponta Vamos fazer isso Que ele fica mais Mais bonitinho Vamos fazer uma Coisinha assim E aqui também A gente poderia ter dado uma Uma afinadinha Aí ficou mais legal assim Eu acho Fica fininho Mas fica mais Bonitinho, tá? É... Bom Aí vocês vão também Claro Corrigir melhor o modelo de vocês Façam com mais calma Com mais É... Carinho Que vocês vão ter Um modelo mais bonitinho No caso A gente vai pegar aqui na lateral E escolher quais são as faces Que a gente vai fazer o nosso extrude No caso o extrude Ele vem aqui Nessas faces aqui Se a gente selecionar Por exemplo Vou pegar essas Uma, duas, três aqui Para fazer o meu O meu Extrude Tá? Então essas três faces aqui Eu vou preparar elas Para elas ficarem mais próximas Então no caso A gente pega aqui Pelos vértices dela E puxa assim Ele não está simétrico Não se preocupe A gente vai fazer a simetria novamente No caso Só para... Então eu vou fazer aqui Na visão de side Dá para a gente ver Mover os dois Dos dois lados Porque olha lá Quando eu seleciono na visão side Ele seleciona dos dois lados Para mim, ok? Então a ideia aqui Mesmo é fazer uma Uma aproximação desses modelos E eu vou precisar Subir um pouquinho esse cara Que é A parte de baixo da nadadeira Subir aqui também Esse outro também E eu vou passar uma linha aqui De fora a fora Que é a linha no meio da nadadeira Eu acho que fica mais bonito Com a nadadeira Com uma linha a mais aqui Então eu vou fazer um ad loop a mais Vou dar uma rápida Bem suave Engordadinha nele aqui Para ele não atrapalhar E a ideia aqui É eu fazer a seleção Dessas faces Aqui Claro que eu vou dar Uma arredondadinha aqui Isso E essas faces Que a gente selecionou inicialmente A gente vai extrair A nossa nadadeira Daí Então extrai a nadadeira Com o extrude Novamente Poxa Aqui eu vou Se eu fizer o extrude Só de um lado Olha lá Só um lado Vai vir com a nadadeira Aí Pode ficar até igual Aquele peixinho O Nemo Do filme Que é uma nadadeira Pequenininha Uma grande Então se eu selecionar Dos dois lados Ele já facilita Para a gente Olha O que ele facilita Ele facilita A gente fazer A nossa A nossa nadadeira Dos dois lados Ao mesmo tempo Olha Ele pode ajudar A gente a puxar Aqui o nosso extrude E ver qual que é O resultado Que a gente está tendo Isso pode Auxiliar a gente A ver se está Mais legal O nosso modelo Pode ser que seja legal Para a gente fazer assim Ou não Não tem nenhuma Regra Que precisa Seguir de qualquer jeito Porque no final No final mesmo A gente vai até Melhorar esse modelo Fazendo novamente O nosso mirror De espelhamento Tá Vamos lá Mais um extrude Não tem muito mistério Vou voltar com a nossa O nosso extrude Aí eu venho aqui E dou mais uma Uma Puxo mais um pouquinho Da face dele E peço aqui Um scale No caso Opa Eu dei muito ctrl z Então vou Pedir o extrude novamente Vou um pouquinho mais longe Peço um scale Scale dele assim Scale principalmente Nesse eixo Vamos dar um scale aqui Olha lá Já tem a nossa Nadadeirinha quase pronta Tá Então Só a gente organizar Esses últimos Vertex Que estão aqui Vamos lá Vamos organizar Esses vertex Para eles não ficarem Bagunçados Vou fazer só de um lado Porque aí Depois a gente vai dar O mirror mesmo Mas já dá para a gente entender Que está tudo funcionando bem Tá Não tem muito mistério não Bom Eu acho que eu vou deixar assim Uma nadadeirinha Bem simples Ok Vamos ver Eu vou precisar de mais uma Subdivisão aqui Nessa lateral Aqui ó Para que ela Dobra bem Quando a gente for fazer A nossa animação Tá Ela vai ter uma dobra melhor No caso vou dar uma escaladinha Um pouquinho maior Mas está um pouquinho Para frente Opa O antivírus apareceu aqui Tá dizendo que está tudo bem Foi tudo em update Aqui a gente vai Habilitar Mais uma subdivisão Acho que já está bom E vamos organizar Esse carinha aqui Para ser o último Aqui da pontinha Esse aqui também O último da pontinha Pontinha aqui Pontinha ali E Legal Eu acho que esse aqui Já deu uma nadadeirinha Para a gente fazer Simples Simples Tá Mas que dá uma Uma visão legal Para o nosso peixinho Já começar a ver Que ele tem uma forma Né Uma forma legal A próximo vídeo Eu vou Dar mais um mirror Aqui Para vocês aprenderem Mais uma vez Como fazer o mirror De um lado para o outro E a gente continua A parte do Facial Do nosso personagem Que é o nosso peixinho Isso aí Valeu Tchau Tchau O que é isso?